Olá meus amigos mais um vídeo do canal Carlos Roberto Carlos 8 de maio de 2021 obras na LMG 760 são aproximadamente seis quilômetros asfaltado do bar dois irmãos em Santo Antônio até aqui no trevo para o povoado dos Antunes Acompanhe hora do almoço afinal ninguém é de ferro até alguns minutos atrás as máquinas estavam trabalhando aí o pessoal deu aquela paradinha básica né para poder almoçar fazendo essa aproximação aí ó hora da resenha né é isso aí fazendo giro é o barulho intenso toda hora passa um caminhão passa um carro aqui eu tenho um local muito bagunçado esse é o bar do Zé André e aí vocês estão vendo a placa aí né mundo novo caminhão tanque molhando onde a moto niveladora passou mas ao fundo está vendo o pessoal do pedal aos sábados são figuras certo nesse pedaço é uma atividade física e tanto né mais uma vez o caminhão vendo o caminhão jogando água fazendo giro essa região é muito bonito você ouviu o pássaro que legal já vamos para ciclista também ó alçada muito movimentada essa estrada e agora com o asfalto né até nesse trecho a entrada para os Antunes aí fica bacana para danar fica fácil e os pessoal estão trabalhando firme tá esse mesmo assolto chega até a entrada é da lagoa do elvestre lagoa do bispo vamos dar mais uma ida lá no trevo que vai povoar dos Antunes acelerando acelerando aí está aproximando do trevo a partir desse trevo para chegar em Marliero lá no pico de Jacoroá é legal demais da conta muito rápido vai ser rápido olha só a quantidade de veículos tempo nublado hoje por outro ângulo vendo onde termina o asfalto né fazendo aproximação mais um carro ó vai vendo aí estão fazendo aí um túnel né o pessoal está mandando direitinho ai ai ligou a máquina aqui ó bom vamos voltar para casa então pessoal é quem está construindo essas casas nessa parte aqui ó vai ficar fácil vai ser um dois final de semana vai ser assim assim no vamos 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 Fazendo a derivação para chegar onde eu vou pousar o drone. Então pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos, se você gostou, eu acredito que os seus amigos também vão gostar, um abraço e até o próximo vídeo pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho